Oi Felipe, o que que aconteceu? Onde a gente vai hoje? A gente vai pro labirinto da Turma da Mônica. É mesmo? Deixa eu ver o nome aqui. Labirinto muito louco. É, esse labirinto é de espelho. Ah é? Da Turma da Mônica? É, da Turma da Mônica. Puxa vida! Tem algumas saídas aí que estão tipo saídas digitadas e tal. É mesmo? Tem alguém que não faz isso só. É, fez uma propaganda. E aí Daniel, você tá empolgado? Aham. É legal? É legal. Então tá bom, então. Manda um tchau aí. Falou! Felipe, Daniel, espera aí. Olha eu aqui. Olha aqui, Felipe. Olha aqui onde nós estamos indo. Nem eu sei. Vem pra cá. Vai devagar, vai devagar. Eu acho que é pra cá. Pra onde? É pra cá, pra cá, dali ó. Não, aí não tem nada. Mas espera aí, será que não é uma imagem? Não, não é nada. Olha ali. Não, não é. Volta pra cá, volta pra cá. Segura, segura. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Ah não, aqui também. Pra onde que a gente vai? Olha aqui. É onde? É onde? Aqui, olha. Cadê o Daniel? Ali. Daniel, volta aqui. Vamos aqui, Daniel. Bora aqui, por aqui. Vamos ver o que que tem aqui. Não, é aqui. Nossa, o que que a gente achou aí? O que que tá escrito aí? Saída interditada. Saída interditada? Puxa vida. Vamos voltar, vamos voltar. Vem pra cá. Agora que dá. Espera aí, Daniel. Espera aí. Espera aí. Espera aí. O que que é? Olha aqui, Daniel. Olha aqui, Felipe. Vem cá. Qual que vai ser o plano? Pra onde que a gente vai agora? Para cá. Então, espera aí. Então, vamos lá. Vamos ver aqui, vamos ver aqui, ó. Aqui não é nada. Puxa vida, não é nada. Vamos voltar. Espera aí um pouquinho. Cadê o Daniel? O Daniel tá aí? O que que tem? Olha, Daniel. Acho que achou alguma coisa aqui. Vem aqui. Vem aqui, Felipe. Vem aqui. Vem cá, pai. Vem cá, pai. O que que tem aqui? Espera aí. O que que tem aqui, ó? Pera aí, ó. Eu acho que achou alguma coisa aqui. Acho. Vai para cá. Vai para cá. Achou o lugar? Achou. 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 Tá bom. Vamos lá, então. Achamos. Achou a saída? Ae. Ae. Achamos. Ae. Foi muito difícil. Como é que foi aí? Mais ou menos. Ah é? E deu tudo certo no final? Tchau. Então, tá bom então. Obrigado. Tchau. Tchau. Peço para o papai e para a mamãe se inscrever no nosso canal E tchau tchau amiguinhos